Vem comigo, porque agora eu mudo de assunto, para falar que uma igreja foi alvo de furto no bairro Novo. Os criminosos levaram objetos e dinheiro do templo religioso. Veja só. Não é a primeira vez que a gente mostra que igrejas e templos religiosos são alvos de bandidos. Desta vez, a comunidade Nossa Senhora das Graças, aqui no bairro Novo, foi alvo de criminosos. Ou de criminoso. Ainda não se sabe se era um ou mais. Eles conseguiram entrar na madrugada desta sexta-feira, aqui no barracão comunitário, e quebrar a grade que dá acesso à igreja. Eles fizeram tanta força aqui no ferro, mas não conseguiram quebrar o cadeado. Somente entortaram a grade de proteção da porta de acesso à igreja. Depois disso, eles vieram para este outro lado e quebraram esta grade aqui. Como a gente pode ver, os ferros. E são ferros bastante grosso. Com tanta força que fizeram, conseguiram arrancar a grade de proteção aqui. Quem vai explicar para a gente é o professor Roberto Souza, que faz parte do conselho comunitário aqui da CC Nossa Senhora das Graças. Professor, alguma vez a comunidade já tinha sofrido roubos, furtos? Pois é, Zendido. Justamente, né? A gente já sofreu algumas outras vezes, né? Esse atentado aqui já tinha levado material nosso. E dessa vez a gente estava em alerta, né? A gente estava em alerta aqui, sabendo de um movimento de imediantes aqui no nosso bairro, que já tinham tentado aqui, fora do barracão, no caso, levar algumas lâmpadas nossas. Então, a gente estava em alerta. Inclusive, a gente até alertou também a polícia, né? E essa noite a gente conseguiram adentrar e levar mais objetos pessoais nossos, né? Da igreja aí. Levaram... A gente está indo em trabalho para iniciar a festividade aqui, que é agora em novembro, né? Levaram maquita que estava aqui, o nosso material de trabalho, mesa, caixa com ferramenta. Levaram o ventilador da igreja, levaram uma mesa de som nosso, tá? Bem como uma oferta que tinha também no coração do dízimo aí dentro da capela. Eles levaram o que tinha, tá? Arrombaram ainda a coleta da oferta, né? E fizeram essa bagunça, né? Que a gente... Que vocês podem ver aí, né? Então, infelizmente, nós fomos alvo e a gente deixa aqui o nosso apelo, né? Para o comando da polícia militar, para que entre no encalço desses miliantes, para que a gente pede não só a proteção, né? Para os espaços públicos, prédios também, mas para as pessoas também, né? Principalmente. Então, a gente conta muito com esse apoio da polícia para que essas coisas não possam vir estar acontecendo mais, né? Que já virou, parece, rotina, né, Zinho? Olha, gente. Infelizmente, infelizmente, não se há respeito até na casa de Deus. São casas de orações como essa, essa igreja e tantas outras que têm socorrido e também salvado pessoas em meios às fragilidades e perseguições espirituais. Isso é um abalo para a nossa cultura e religiosidade. É uma tristeza esse ato de vandalismo aqui no nosso município. Aliás, em qualquer outro município também, né? Vandalismo na casa de Deus? Faça-me o favor. Ver um lugar santo ser violado dessa maneira é lamentável. E você, cidadão de bem, como a gente sempre fala, pode contribuir sim, fornecendo informações para a polícia chegar até esses elementos que cometeram esse crime. A sua identidade, volto a ressaltar, como sempre, ela é mantida em absoluto sigilo. A sua identidade, volto a ressaltar, como sempre, ela é mantida em absoluto sigilo.